São João Santo Bonito Não há nenhum assim, pelo menos para mim, nem mesmo São José Santo António já se acabou, o São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João, há cá um balão para eu brincar Santo António já se acabou, o São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João, há cá um balão para eu brincar São João vem ver as moças, que bonitas que elas são, que bonitas que elas são São ainda mais bonitas, na noite de São João, na noite de São João Não escapa um sol, rapaz, o que é que o Santo nos faz? Falco no balão, Santo António já se acabou, o São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João, há cá um balão para eu brincar Santo António já se acabou, o São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João, há cá um balão para eu brincar São João, São João, há cá um balão para eu brincar São João, São João, há cá um balão para eu brincar São João, há cá um balão para eu brincar São João, há cá um balão para eu brincar São João, há cá um balão para eu brincar São João, há cá um balão para eu brincar São João, há cá um balão para eu brincar São João, há cá um balão para eu brincar São João, há cá um balão para eu brincar São João, há cá um balão para eu brincar São João, há cá um balão para eu brincar São João, há cá um balão para eu brincar São João, há cá um balão para eu brincar Tu foges de mim Difícil ao mundo Para dizer algo assim Teus olhos azuis Teus olhos clarinhos São cores do céu São dois anónimos São dois anónimos Prontos a comer Sem esses dois Eu não posso viver Por que não me olhas Por que não me vês Menina que a loira São muitos porquê Menina Se eu pudesse dar-te A lua E pela vida que Me deste gritaria O teu nome Pela lua Menina que a loira Abre o coração Menina que a loira Obre esta canção Menina que a loira Abre o coração Menina que a loira Obre esta canção Menina que a loira Mayina que a loira Veneigilante Diz Vamos contar uma história de uma turna aventureira Que solta de terra e terra, levanta-se por a bandeira Acabou homem com coragem, espera cura para a boa Para as soldades, na bagagem, cantam sempre aos da lua Acabou homem com coragem, cantam sempre aos da lua